Fala aí galera, hoje a gente está aqui com mais vídeo, bom galera novamente, aqui ó, vocês vão ver o nosso mundo que se chama Dudu, né? É só você vir aqui e jogar, pesquisar, é, pesquisar Dudu e você vai entrar no nosso mundo, espera, espera que vai entrar, é A gente demora, porque, não sei, vai chegar, né? Fica demais Agora vamos esperar Não é privado, só pode ir 5 pessoas Não, pode ir muito lá de pessoas, por mais de, mais de 20, eu acho Não Não, dá para ir só 20, Lucas Só 20? Só Que jato, meu Chegamos aqui no mundo agora, né? Não vou falar nada O Ria conseguiu para mim, né? E lembra, olha, aquela ilha a gente vai chegar e vamos pegar tudo que a gente vê Oh, Lucas, eu consegui muita coisa, muita coisa aqui pra ti e pega aí tá vê caralho tá bem agora eu vou fazer o piso, né que a gente tanto queria não, o piso não é assoalho me ajuda aqui me ajuda aqui a gente vai botar aqui, ó não, 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 não dois três dois bota aqui um lado daí aqui a gente vai fazer, por exemplo um armazenamento tipo, tudo que a gente quiser botar ali é o lugar ou aqui pode ser o lugar da pescaria é, da pescaria só a gente fazer uma vara e nesse episódio o que que eu tô pensando? acho que é fazer uma vara de pescar isso mesmo, vamos vamos? eu tenho já todos os itens pra fazer não, qual é? deixa eu ver quantos itens vamos fazer duas 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 tá bem, então deixa eu ver aqui olha, Lucas, que tinha uma ponta aqui pra nós fazer ó, Lucas tinha uma ponta aqui pra fazer, olha olha, Lucas os itens bem facinhos bem facinhos tá, desculpa meu irmão eu já fiz a vara de pescar tá, tá Lucas agora pesca pesca vamos pescar aqui vamos puxa, puxa, puxa puxa puxa, como que se puxa peguei um peixe tô com um peixe na mão pegue um peixe pra mim vou amassar vou amassar ai, caraca é que eu tô com o chão sério? sério eu não bota aqui pra você tá, eu vou lá pescar vai lá vem o peixe rápido botou a manda não não delívia rio rio não foi eu não não vou te dropar o peixe tá, rio daí depois tu assa como eu consegui um peixe eu consegui um peixe sim eu te dei o peixe para ti botar ele no lugar da pescaria eu posso fazer minha casa pode pode me ajudar a pegar o dito sim sim meu irmão como é oi tudo bem de bom? sim precisa de bom? sem relato já ficaram em casa não eu preciso de corda duas cordas ei sei do mundo como assim? sim tá então né galera oi 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 vamos agora pescar oi oi tu pode me ajudar a pegar o dito estou pescando preciso de duas folhas eu preciso na verdade de dez folhas de palmeira dez cordas estou pescando aqui treze madeiras tá bem e doze eu vou eu vou eu vou ficar pescando só pra só pra mesmo pescar pra arrumar comida sabe rianto pode fazer sabe nessa área aqui de de pescar você pode fazer tua casa né eu quero fazer em outro lugar então aqui ó embaixo da escada é só tu botar uma porta aqui e vai pra tua casa daí é só tu fazer uma ponte bota ali a ponte e dá um op pode me ajudar a pegar os itens aqui eu quero folhas de palmeiras pode ser quantos que quiser eu tenho sete palmeiras folhas de palmeiras ó um dois três quatro cinco seis sete e deu pega aí se não some vou botar aqui o peixe pra assar eu vou lá pescar mas muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo muito mesmo muito 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 obrigado então tchau tchau